Ressonância harmônica. Você cria sua própria realidade. Conhecimento. Este livro registra o conhecimento que foi fruto de uma pesquisa de 50 anos sobre a mente humana e suas possibilidades. Uma pesquisa teórica e prática, na qual eu mesmo fui experimentador e o experimento. Fui e sou o laboratório de tudo que está referido aqui. Até o momento, foram mais de 100 mil horas de experimentação prática. Essa foi uma pesquisa solitária. É o preço que paga o pioneiro para ir até onde nunca se foi. Experimentar todas as possibilidades de imprint ou reimprint, em si mesmo, vale por tudo o que se passa, quando se salta no desconhecido. Paradoxo. Normalmente, quando uma pessoa quer ter luz numa sala, não precisa fazer um curso de engenharia eletrônica, nem de engenharia elétrica para ter acesso à luz. Basta que vá até o interruptor e aperte um simples botão. E terá luz. Quando se compra um carro, ninguém discute a qualidade do aço do câmbio, nem faz curso de metalurgia ou engenharia automobilística para usá-lo. Mesmo quando há uma mudança gigantesca de paradigma, como aconteceu com o surgimento dos primeiros televisores, eu vivenciei isso, ninguém fez curso de eletrônica para assistir televisão. Por incrível que pareça, todo o planeta usa telefones celulares sem nenhuma pergunta sobre como ele funciona. Acontece que, no caso da ressonância harmônica, inúmeras pessoas questionam como pode funcionar. Para entenderem, seria necessário lerem e estudarem mecânica quântica até um ponto em que só faltaria frequentar uma faculdade para tirar um diploma de físico. Isso mostra que existe algo muito especial na mecânica quântica. O que acontece com ela não acontece com nenhum outro conhecimento. Isso prova que esse conhecimento é o mais poderoso que existe. Essa é a razão de tanta resistência. E prova, mais uma vez, até que ponto as pessoas se sabotam. Engenharia da informação humana Acesso e transferência de informação Tudo que existe tem fundamento atômico. Tudo que existe tem um campo eletromagnético. Todo campo eletromagnético tem uma informação intrínseca. Tudo que existe emana de um campo escalar. Tudo que existe é uma onda. Quando os picos de duas ondas se chocam cria-se uma interferência construtiva. Tudo que existe vibra em determinada frequência. Tudo é energia e informação. Toda informação existe para sempre. Toda informação pode ser acessada independentemente da dimensão em que esteja não importa se a informação é local ou não local. Toda informação pode ser transferida personalizadamente. Toda informação pode ser transferida à distância. Toda informação pode ser usada independentemente do tempo. Existe uma onda de possibilidade. A onda de possibilidade transforma-se em onda de probabilidade. Existem infinitas possibilidades. Introdução A primeira coisa que uma pessoa teria de aprender é que existe o átomo e como ele se comporta. A maioria dos seres humanos não sabe que existe o átomo. Ele é a substância da realidade. O fundamento de tudo o que existe. As leis que regem o átomo regem todo o resto. Sem entender isso, como entender todo o resto? Como responder as seguintes questões? Quem sou? Onde estou? O que estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde vou? Por que sou assim? Como funciona o mundo? Quais minhas limitações? São realmente limitações? Podem ser mudadas? Onde posso chegar? Para poder entender esse método é preciso ter uma visão quântica da realidade. Isto é, de como realmente é o universo e de como ele funciona. Isso significa trocar o paradigma totalmente. Não é uma pequena alteração na visão de mundo. É uma mudança total, pois de uma visão de partícula, passamos para uma visão de partícula e onda ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos com que lado da realidade vamos trabalhar. Isso traz consequências de toda a ordem. Se escolhermos o lado partícula, massa ou matéria, limitamos extremamente nossas possibilidades. Ao contrário das infinitas possibilidades da onda. É o que a humanidade vem fazendo há milênios. Age como se só houvesse a partícula e usa a onda somente quando lhe interessa, como no caso da eletrônica e suas aplicações tecnológicas. No resto, todo o paradigma existente é voltado para a matéria, para a massa, para um materialismo enfim, onde tudo está separado, e não existe uma unidade fundamental no universo. Daí vem todos os problemas atuais, como os econômicos, sociais, políticos, educacionais, etc. Tudo está contaminado pela visão materialista de que tudo é partícula. Age-se como se não houvesse a onda, mas usam celulares, televisões, rádios, bilhete único do metro, passe livre no pedágio, GPS, telescópios, telescópios, mísseis e toda a parafernália eletrônica que aparece a cada dia. Usa-se tudo isso com a maior tranquilidade, esquecendo-se qual é o fundamento que faz tudo isso funcionar. A onda. Acontece que a onda é o fundamento de tudo o que existe, a realidade última. A massa como conhecemos é, simplesmente, uma diminuição de frequência dessa onda, para que possamos tratá-la também como partícula. Dessa forma, um oceano primordial de energia infinita, como o vácuo quântico gera o que se convencionou chamar de massa ou matéria. Assim são criados os quarks, prótons, átomos, moléculas, células, órgãos e séries. Portanto, tudo é formado por uma onda que vibra de diferentes formas. Além do mais, tudo isso é informação ao mesmo tempo em que é energia. Toda energia é informação. E como nada é fixo, pois tudo vem desta onda, dependendo de como ela vibra a massa é formada e todas as possibilidades de manifestação estão em aberto. Assim, podemos ter os elementos da tabela periódica da química, a eletrônica e etc. Quando se começar a usar o estado de onda? Nós daremos o primeiro passo aqui e vocês verão como as infinitas possibilidades estão em aberto. Quando se fala em infinitas possibilidades em mecânica quântica, significa que se o universo e a realidade são formados puramente por energia barra informação e esta energia se manifesta tanto como onda como partícula, é possível criar qualquer realidade material a partir de um oceano de energia potencial infinita. Isto é, o vácuo quântico, de onde tudo emerge. Emergir é só uma forma de expressão porque, na verdade, o vácuo se organiza em múltiplos níveis, como sistemas dentro de sistemas. Como se fosse uma boneca russa, uma boneca menor dentro de outra, repetidas vezes. É daí que surge a primeira manifestação da matéria ou massa. Seja através do bóson de Ibs ou de supercordas, de fato, o que importa é que uma onda de energia também pode ser tratada e manipulada como partículas, átomos, moléculas, células, órgãos, seres e assim por diante. Esta realidade tem profundas implicações, porque tudo pode ser tratado como partícula ou como onda, ou seja, como massa ou como energia. Todos que já viram um filme mostrando uma explosão atômica, como a que aconteceu em Hiroshima em 1945, tendem a acreditar que massa é energia, como prova a famosa fórmula de Einstein. Porém, também existe outra forma de usar uma das quatro forças fundamentais da natureza, o eletromagnetismo. As outras três são a força forte, a fraca e a gravidade. Massa é energia e pode ser usada em qualquer destes dois estados. No entanto, quando se fala de eletromagnetismo, estamos falando de energia e informação. Tudo é energia e informação. Portanto, podemos tratar toda partícula como onda ou como informação. Existe uma informação intrínseca dentro da onda eletromagnética de qualquer coisa. Essa informação nunca é perdida e permanece para sempre. Devemos sempre lembrar que toda nossa percepção seja visual, auditiva, tanto ou olfativa envolve a captação e processamento de ondas eletromagnéticas. Isto significa que já usamos naturalmente a onda como informação também. Só que não em todo o seu potencial. Tudo vibra em uma frequência que pode ser medida em Hertz. Podemos incorporar a informação de qualquer coisa através da interferência construtiva de duas ondas, a nossa e a da informação que nos chega. Desta maneira, assimilamos a informação e o conhecimento. A melhor maneira de apreender um conhecimento é vivenciá-lo. Senão torna-se muito intelectual e abstrato. Quando usamos a informação, temos certeza de que o universo é dessa forma. Como consequência, todas as portas se abrem e as infinitas possibilidades tornam-se reais para nós. Durante toda a minha vida pesquisei sobre a mente humana e como utilizar todo o seu potencial. Isso começou quando eu tinha cerca de 10 anos de idade e já comprava biografias dos grandes homens para entender suas mentes e seu sucesso. Quando se pesquisa sem preconceito ou tabu, a verdade aparece, mais cedo ou mais tarde. Pois uma descoberta leva a outra e assim por diante. Nesse caminho, é preciso ir deixando de lado tudo que se mostra ultrapassado ou que não descreve mais a realidade. Foi assim que acabei descobrindo que tudo que existe é informação. Minha pesquisa prática de mais de 15 anos, testando todo tipo de frequências, me fez compreender como funciona o universo e acessar as informações. Na física encontrei as respostas de como é possível fazer tudo o que se quer com informação. Durante esses 15 anos, isso foi feito dia e noite, todos os dias do ano, incessantemente. Pensando e testando. É assim que se descobre como funcionam as coisas. Ciência pura é algo que não tem limites de forma alguma. É preciso aceitar os fatos que vamos descobrindo e mudar as teorias que já não funcionam em relação aos novos dados. Quem deve decidir os rumos da pesquisa são os resultados alcançados. Deve, se querer saber a verdade, custe o que custar, ou não é ciência. É preciso pagar o preço da descoberta, do aventurar-se no desconhecido, de rever e abandonar, às vezes, tudo o que se acreditava. É preciso soltar a bagagem no meio do caminho e estar aberto a todas as infinitas possibilidades. Quando uma pessoa se apega a um determinado paradigma, sua pesquisa fica comprometida, porque é preciso aceitar os dados encontrados, não importa quanto eles estejam fora do paradigma existente. Por exemplo, no momento é muito difícil para alguns aceitar as outras dimensões da teoria das supercordas. Alguns anos atrás, poucos aceitavam a mecânica quântica e hoje todos usam os produtos desenvolvidos a partir da sua descoberta. Portanto, em ciência, falar que é impossível é prematuro. Toda teoria é aprimorada sempre. Todos os dias são descobertos dados que mudam a visão que era tida como certa até aquele momento. Em virtude disto, é preciso experimentar e vivenciar para saber se é possível ou não. É sobre isso que tratamos neste livro. Formas de se usar toda a informação disponível no universo, para os mais variados fins. Para melhor entendimento dos leitores vamos evitar ao máximo o uso de termos técnicos. Porém, temos de explicar, às vezes, desta forma para que as pessoas possam entender que é possível o que explico aqui. E, para isso, é preciso compreender que tudo o que existe é feito de átomos, que os átomos têm um campo eletromagnético e que tudo advém de um campo escalar ou vácuo quântico. Embora isso seja complicado de entender, existe muito material de pesquisa citado neste livro que corróbora tudo o que é explicado e também a minha própria pesquisa no campo da informação. Resumindo, usamos toda a pesquisa de ponta e além da fronteira tais como Mecânica quântica Eletromagnetismo Ondas escalares Campos morfogenéticos Infobrana, informações multidimensionais Informação e magnetismo de um endereço no contínuo espaço barra tempo Transferência de informação através do contínuo espaço barra tempo multidimensional Informações arquetípicas, bibliotecárias, cinematográficas, acadêmicas, etc. Informações através da teoria do caos Acesso e criação de realidades alternativas Acesso a toda e qualquer informação desejada Infinitas possibilidades de informações e criação através do vácuo quântico De qualquer forma, procura-se que toda a tecnologia seja de fácil utilização Como apertar um botão e acender a luz Isso é o que importa para a maioria das pessoas Uma discussão aprofundada da realidade foge do escopo deste livro e será tratada futuramente Os benefícios de se usar a informação são incomensuráveis e devem estar ao alcance do entendimento de todos os interessados Citarei, de passagem, algumas pesquisas para que possa propiciar uma expansão de consciência e paradigma Facilitando a percepção de que a informação existe e pode ser usada Holodeck Na série Jornada nas Estrelas, a nova geração existe na nave Uma sala na qual o computador pode simular qualquer realidade para o visitante Esta realidade é tão completa em termos de percepção que todos querem vivenciar as infinitas possibilidades da mente humana Nós vivemos algo semelhante e não sabemos que estamos no Holodeck criado por nossa própria mente Isso limita nossas possibilidades, porque ficamos presos numa só realidade Esta ferramenta permite que se saia de uma determinada realidade e se possa experimentar infinitas outras, em todo o seu potencial de criação e realização Podemos baixar qualquer informação ou realidade alternativa e expandir nossas realizações e vivências Assim, percebemos que existem outras realidades prontas para serem vividas Com isso, acumulamos informação, crescemos, evoluímos e nos tornamos mais complexos, segundo após segundo Isso é inevitável Antes do advento da ressonância harmônica levava muito tempo para vivenciar uma realidade Agora podemos exponenciar isso na medida do nosso desejo Finalmente, as infinitas possibilidades estão ao nosso alcance Abrindo as portas da percepção da realidade Todos os seres biológicos estão limitados normalmente a só perceber um pequeno espectro eletromagnético da realidade Nós, humanos, ouvimos numa faixa de 20 a 20 mil Hertz Um cachorro ouve mais que isso Existem animais que não veem as cores que nós vemos e assim por diante É um parâmetro Uma limitação codificada no nosso DNA Desta forma o cérebro atua como um filtro ou redutor das ondas e frequências que nos chegam Deixando-nos perceber apenas uma pequena fração da realidade que nos cerca Isso cria uma série de problemas para a compreensão da realidade Ficamos presos numa caixa de percepção e achamos que é só isso que existe Quando temos acesso a outras informações da realidade esse véu naturalmente se esvai, pouco a pouco E passamos a ter acesso a novas camadas ou dimensões da realidade Essa é uma vantagem extrema em todos os sentidos Porque, quanto maior a nossa visão do todo, mais eficientes, saudáveis, amorosos, conscientes e felizes somos É por esta razão que quem usa a ressonância expande sua visão de mundo sem cessar Até um ponto em que é feliz por si só Realidade O universo e tudo o que existe tem um fundamento atômico Isto é, toda a realidade, nossos corpos, o ar que respiramos, as outras pessoas, o planeta, o sistema solar, a galáxia, as outras dimensões, etc Tudo é formado por átomos E diferentes formas de átomos, de moléculas, variando a distância entre os componentes do átomo e sua frequência, composição, etc Isso forma o tecido do contínuo espaço barra tempo e outras dimensões da realidade O espaço Calabi barra Eau dá uma ideia de como é construído esse tecido Também existe a energia escura e a matéria escura, mas não nos interessam no momento para estas aplicações Uma excelente descrição do mundo atômico é encontrada no livro A Dança do Cosmos, de Félix Weber O importante é a pessoa entender o conceito do átomo e a descrição feita pela física quântica Quando aprofundamos a observação sobre o organismo de uma pessoa, vemos os órgãos, as células, depois as moléculas, os átomos, depois as partículas quânticas, supercordas e, por último, o hipercampo escalar ou vácuo quântico ou singularidade ou campo de torção ou campo unificado Para facilitar nosso entendimento devemos, por enquanto, ficar no nível dos átomos e subpartículas, como quarks e leptons Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, que se combinam de algumas formas específicas, formando os elementos químicos, que estão listados na tabela periódica dos elementos da química Manipulando-se os átomos temos todos os produtos químicos e manipulando-se o campo quântico temos toda a eletrônica Uma coisa muito importante que devemos entender é a dualidade partícula-onda, já que a energia se comporta com onda e partícula ao mesmo tempo Da mesma forma podemos escolher entre energia, matéria ou informação Sobre vibração recomendo o excelente livro de Isaac Bentov A Espreita do Pêndulo Cósmico O universo é um sistema aberto porque, nele, tudo vibra Nada é estático Desde as cordas até o universo inteiro, tudo emite uma vibração numa determinada frequência Tudo está organizado em sistemas dentro de sistemas Desde o nível mais fundamental, o que existe é uma energia que vibra À medida que decresce a vibração, temos novos níveis de organização Podemos utilizá-los e interagir com eles Por exemplo, os prótons, nêutrons e elétrons são formados por outras subpartículas Tais como os quarks e leptons e muitas outras existem Estas subpartículas também estão vibrando e se transformando o tempo todo Desta forma podemos trabalhar com o nível dos átomos como faz a química E podemos trabalhar no nível quântico como faz a eletrônica Unindo-se os átomos temos as moléculas e depois as células e depois os órgãos e depois os seres Trabalhando-se com as células, temos a genética e a biologia e podemos manipular isso de inúmeras formas Quando se entende o DNA, como aconteceu recentemente e começa-se a patentear formas de vida Como o DNA é um código, ele também é aberto e todas as formas de vida e suas características podem ser manipuladas e alteradas Desta forma, a vida biológica também é um sistema aberto Vocês já podem perceber que não existem limites em nenhum sentido, nem no mundo micro nem no macro Uma vez que podemos manipular as energias primordiais ou o microcosmo, podemos alterar ou criar qualquer coisa Desde que entendamos as leis que regem isso tudo Até momento, a física identificou quatro forças fundamentais O eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a gravidade Quando se entender a interação entre todas essas forças teremos dado um grande passo para entender tudo Veja o livro A Face Oculta da Natureza, de Anton Zellinger É um fato que ondas eletromagnéticas transportam energia e informação Por exemplo, televisão, rádio, celulares, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, GPS, internet sem fio, etc Portanto, tudo o que existe no universo é energia e informação Tudo está codificado e armazenado de uma forma ou de outra Por exemplo, as ondas de propagação das transmissões de rádio Feitas durante a Segunda Guerra Mundial ainda não ultrapassaram os limites do sistema solar Uma transmissão de Marte para a Terra leva 10 minutos Isto nos leva a concluir que, para nós, a transmissão da Segunda Guerra é passado Mas para quem está exatamente no local da onda, no momento, é o presente e para quem está fora do sistema solar é futuro Tudo depende da relatividade do espaço barra tempo É apenas uma questão de referência local barra tempo O que nos interessa, no momento, é o que se pode fazer com ondas eletromagnéticas e escalares A aplicação prática dessas ondas é praticamente infinita Inicia um potencial infinito de progresso e evolução para qualquer pessoa Isso está à disposição de todo mundo Porque o universo é um sistema aberto que responde a nossa intenção O importante é entender certos conceitos para se obter os benefícios destas descobertas Como esse assunto está na fronteira do conhecimento, é necessário um pouco de explicação Para que as pessoas percebam o que é viável ou o que é explicado aqui Da mesma maneira que um programa de televisão, de rádio ou celular é transmitido por ondas Isto é, as ondas portam a informação que se codificou e se enviou através delas É possível uma onda portar qualquer tipo de conteúdo, de conhecimento, de informação, em última instância Uma excelente discussão sobre a informação está no livro A Natureza do Espaço e do Tempo Diz Stephen Hawking e Roger Ropenhose Quando se entende isso inúmeras possibilidades se abrem Um programa de televisão nada mais é que ondas eletromagnéticas transmitidas como uma informação codificada E que é decodificada pelo nosso televisor Além disto, nós somos banhados o tempo todo pelas ondas da televisão, do rádio, celulares, GPS, etc. Estamos imersos no enorme oceano eletromagnético Uma onda pode portar um curso de português, de matemática, de vendas, o arquétipo de um jogador de futebol, de guitarrista, de cantor, de vendedor, um livro, um filme, um pensamento, uma emoção, uma consciência, um evento histórico, enfim de qualquer coisa, porque tudo é onda e informação Quando duas ondas se chocam em seus picos ocorre o que se chama de interferência construtiva Somam-se os efeitos ou amplitude de onda A revista científica American trouxe recentemente uma matéria sobre os quatro espelhos dos telescópios da ESO no Chile Quando se faz uma interferometria das quatro ondas dos espelhos de 10 metros cada um, tem-se um resultado como se fosse um espelho de 200 metros Isso é um exemplo de interferência construtiva Podemos usar as ondas para transportar qualquer informação que desejemos No nosso caso, usamos como ferramenta para a educação, negócios, esportes, música, etc. A informação pode ser acessada e transferida personalizadamente Essa é a grande vantagem Que a informação pode ser transmitida à distância é algo que já está mais do que provado Tanto pelo uso diário das telecomunicações como pela mecânica quântica Com a comunicação entre duas partículas emaranhadas Não importa a distância em que elas estejam Quando uma delas sofre uma alteração a outra imediatamente também se altera E isso acontece de forma mais veloz que a luz Portanto, existe uma comunicação não local entre elas Como dizem os físicos e não local é uma forma de dizer que não é deste universo ou dimensão É possível usar qualquer conhecimento e transmiti-lo porque tudo basicamente é eletromagnético e barra ou escalar Portanto, toda informação seja ela de que forma for Mental, emocional, espiritual, etc. pode ser transferida Tudo que existe é pura energia Se é energia, é informação E não importa em que dimensão, brana ou tempo está Cada informação que recebemos de um arquétipo Cria um novo túnel de realidade, que provoca um salto quântico em nosso eu e isso altera o mundo ao nosso redor Nós mudamos a nossa realidade quando mudamos de arquétipo Veja uma descrição elaborada em psicologia quântica, de Robert Anton Wilson Pesquisas Toda a eletrônica prova que mecânica quântica funciona e descreve a realidade O que falta é a aplicação em outras áreas de atuação humana Como sempre se diz, existem infinitas possibilidades de aplicação e aqui discorremos sobre algumas delas Isso fará com que um novo paradigma seja instalado e tenhamos um progresso infinito A prova da transferência de informação à distância à mudança que ocorre Que recebemos as frequências com as informações que pedimos prova, cabalmente, que a realidade se comporta como é descrita aqui Não pode haver efeito sem causa As transformações são profundas em todos os sentidos e áreas de atuação humana Elas acontecem no mais profundo nível e de forma permanente Isso pode ser repetido ad infinitum Repetindo, tudo é informação Tudo que existe, todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as coisas, todas as dimensões, todos os comportamentos, toda a consciência, enfim, tudo Mudando-se a informação muda-se o resultado Finalmente, a solução de todos os problemas está ao nosso alcance Todas as portas estão abertas E consegue-se isso tratando tudo como onda O universo inteiro é uma onda Sem limites, sem fronteiras, sem tempo Campos eletromagnéticos portadores de informação Em 1908 o físico Joseph John Thompson, prêmio Nobel de Física de 1906, especulou num discurso perante a Assembleia da Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, sobre a possibilidade de que campos eletromagnéticos fossem portadores de informações entre pessoas Pessoas correlacionadas Pesquisas realizadas no Instituto de Ciências Noéticas, mostraram que dois parceiros correlacionados, mesmo quando separados por escudos eletromagnéticos e acústicos, mostravam a mesma reação a um potencial evocado O E.E.E. dos dois mostra isso claramente Essa experiência está relatada na página 141 do livro Mentes Interligadas Portanto, existe uma conexão mental entre duas pessoas que se correlacionem Energia e informação Alguns físicos já estão ponderando que a realidade seja constituída de pura informação Veja a página 148 de Mentes Interligadas Pressentimento Um teste realizado com minhocas mostrou que elas tiveram um resultado consistente com os resultados humanos Este teste foi realizado para testar a hipótese do anestesista Stuart Jameroff, da Universidade do Arizona e do matemático Sir Roger Penrose, da Universidade de Cambridge Veja na página 171 de Mentes Interligadas Outra experiência mostrando o processamento de informações emocionais futuras está relatada na página 173 de Mentes Interligadas E os cérebros podem responder a eventos futuros, como está na página 179 de Mentes Interligadas Mente holográfica Carl H. Pribam, professor em mérito de psicologia e psiquiatria na Universidade de Stanford Desenvolveu um trabalho sobre a natureza holográfica da realidade Desenhou um modelo de como as memórias ficam armazenadas no cérebro Dupla fenda Esse experimento foi realizado pela primeira vez em 1805 Pode-se ver um desenho animado sobre o experimento no filme Quem Somos Nós, versão estendida ou no site do filme Essa experiência mostra que um elétron passa por duas fendas ao mesmo tempo Demonstrando que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo e que nós é que escolhemos com que realidade queremos trabalhar Tudo emite uma frequência e pode ser usado assim Mesmo quando o fóton já passou pela S, fenda, S, antes que seja registrado como passou Se partícula ou onda, e faça-se uma mudança na S, fenda, S, ele refletirá o estado final na S, fenda, S Isto é o que se chamou de experimento de escolha retardada O fóton se comporta como queremos, mesmo que já tenha passado pela S, fenda, S Isto significa que o fóton está entrelaçado consigo mesmo, no espaço e no tempo Veja o experimento na página 215 de Mentes Interligadas A onda ou frequência de um livro, por exemplo, tem toda a informação do livro Isto é válido para qualquer coisa no universo Tudo é informação Qualquer curso, matéria, pensamento, sentimento, emoção, pessoas, arquétipos, eventos, manuais, habilidades, passado, presente, futuro, etc Portanto, pode-se ler o livro ou receber a onda do livro A informação é armazenada na nossa mente para uso quando for requerida Toda nossa intuição passa a contar com aquela informação e faz as análises de acordo com ela No experimento óptico de interferência realizado em 1991 por Leonard Mandel Revelou que só o fato de existir um detector que permitiria determinar a trajetória da luz Fez com que as franjas de interferência desaparecem antes de se medir Isto é, só o fato de termos a intenção de determinar a trajetória faz com que o fóton não se comporte mais como onda e sim como partícula Esse experimento também foi confirmado em 1998 por Durr, Nune Remp da Universidade de Constance Bastou preparar o átomo para ser medido e a interferência desaparece Devo ressaltar que o detector nem havia sido ligado Somente a intenção de medir já afetou o átomo Citado por Erwin Lazo em La Ciência e El Campo Acásico Emaranhamento Quântico Esse experimento mostra que quando se correlaciona duas partículas, o spin, momento angular, das duas ficam emaranhados mesmo quando são disparadas em direções opostas, não importa a distância entre elas Elas continuam em comunicação entre si, pois quando se muda o spin de uma ao outro se ajusta imediatamente, mais veloz que a velocidade da luz Isso significa uma comunicação não local, na terminologia dos físicos Vejamos o que relata Thean Radin, na página 25 do livro Mentes Interligadas Já foram entrelaçados trilhões de átomos, em forma gasosa Fótons emaranhados atravessaram uma chapa metálica e continuaram emaranhados Fótons continuaram emaranhados depois de transitarem por 50 km de fibras ópticas Fótons continuaram emaranhados mesmo em total liberdade na atmosfera Moléculas orgânicas foram emaranhadas A computação quântica ficou mais fácil com o experimento de emaranhamento de quatro fótons O físico John Schumacher propôs que haveria vantagens em usar o entrelaçamento em reações bioquímicas nas células ou órgãos Entre neurônios distantes entre si Entre membros de diferentes espécies Entre sistemas vivos e o mundo inanimado Mentes interligadas Os campos eletromagnéticos do cérebro estão entrelaçados com o universo Porque esses campos interpenetram todos os campos eletromagnéticos que existem Dessa forma o universo permanece entrelaçado Veja na página 262 de Mentes Interligadas O físico John Schumacher no artigo Quanto o Cooperation of Insects fala sobre as vantagens que os insetos teriam se trabalhassem de maneira entrelaçada Veja a página 266 de Mentes Interligadas Em uma experiência citada no livro A Ciência e ao Campo Acásico Página 119, de Erwin Lássilo Feita por Radin, uma pessoa criava um boneco de si mesmo, que o representa Então um curador pegava o boneco e ia para uma sala eletromagneticamente protegida E a outra pessoa ficava em uma sala distante com aparelhos de medição conectados a si mesmo O experimento mostrou que quando o curador passava a mão pela face, ombros e cabelos do boneco Enviando pensamentos de cura, a pessoa distante sentia os efeitos Pois os aparelhos mostravam uma atividade no sistema nervoso autônomo A distância entre o emissor e receptor não importa O boneco e o receptor estavam emaranhados Isto torna óbvio que se toda a energia veio de um único evento Como o Big Bang primordial, tudo está emaranhado e correlacionado no universo Existe uma unidade fundamental interligando tudo E, portanto, a informação pode ser transferida sem nenhum limite Superposição Como o elétron está em todos os estados possíveis no experimento da dupla fenda Pois passa só por uma, pelas duas, retroage no tempo No experimento de tempo retardado Onde a fenda é aberta ou fechada Que ele já passou e ele se comporta como se já soubesse o que iria acontecer Significa que há uma superposição do elétron Estando ele em todas as posições ao mesmo tempo Efeito Zenão Quântico Testado em laboratório Esse feito mostra que o ato de observar sem interrupção um átomo Faz com que ele fique nesse estado para sempre Não há transições para outros estados O observador congela a realidade e impede as transformações que poderiam ocorrer E como emitimos uma determinada frequência Se a mantivermos assim o resultado não mudará Isso explica a questão de colocar o foco onde se quer resultados Veja na página 254 de Mentes Interligadas Quando se deseja algo material, como casa, carro, apartamento, viagem, etc Deve-se apenas desejar e sentir que já se conseguiu a coisa Acreditar que o carro já está na garagem Que o apartamento já foi adquirido Depois solte, deixe que o universo manifeste na forma de matéria ou massa Aquilo que você já criou na forma de onda Não gere ou produza o efeito xenão Senão você congela o que desejou e aquilo não acontece Teoria observacional Essa teoria diz que o ato de observar um evento quântico altera o resultado probabilístico Foi feito um teste gravando bits aleatórios por computador num arquivo magnético Sendo que 50% eram zeros e 50% eram uns Depois que os bits já estavam registrados é que era feita a escolha retardada e foi um sucesso A escolha após a gravação afetou a quantidade de zeros e uns gravados anteriormente Veja a página 246 de Mentes Interligadas Experimento com hemácias Esse experimento foi feito pelo Dr. William Braud, citado no livro O Coração da Mente, de Roussel Tari As células sanguíneas eram colocadas num ambiente hostil onde morreriam senão houvesse alguma intervenção As pessoas deveriam focalizar sua atenção em algumas delas e procurar que vivessem o máximo possível Os resultados mostraram que o fato de focalizar a atenção aumentou o tempo de vida das hemácias Experimento com bactérias Esse experimento foi feito pelas pesquisadoras Dr. Elizabeth Rausscher, física e pela bióloga Dr. Beverly Rubik Citado em O Coração da Mente Bactérias a colífora envenenadas com antibióticos e todas morreriam dentro de certo tempo A focalização da Sra. Olga Vorral fez com que o número significativo de bactérias permanecesse vivo por um período maior Experimento com ratos anestesiados Os pesquisadores Anitta e Graham Watkins pesquisaram como a focalização da intenção de acordar os ratos poderia influir sobre os ratos anestesiados para acordarem mais cedo Citado em O Coração da Mente Os resultados foram também significativos, mostrando que a intenção de acordar os ratos, fez efeito sobre eles Informação não se perde Segundo a mecânica quântica os estados quânticos evoluem de uma maneira que nenhuma informação poderia se perder Em princípio a informação permanece na espiral de fumaça de uma biblioteca ou livro queimado Veja a Científica American de novembro de 2009 Estrelas negras não buracos O Universo com um gigantesco holograma Os físicos Leonardo Susskind e James Lindstein no livro Teolograpico Universo Propõem que ondas quânticas microscópicas poderiam conter toda a informação do Universo Isso leva ao seguinte raciocínio Todos os pensamentos e sentimentos são ondas quânticas e já estão gravados para sempre Não importando o passado, presente ou futuro ou as diversas dimensões da realidade Essas dimensões são constituídas de grânulos do tecido espaço barra tempo No espaço de Planck São dodecaedros que formam o tecido e que podem variar de formato de inúmeras formas Como cada forma emite uma frequência podemos ter infinitas dimensões de acordo com o formato de cada grânulo O todo e a parte é informada O todo tem o potencial infinito de informação e possibilidades Para que essas possibilidades possam se manifestar é preciso que as partes tenham um livre arbítrio relativo Cada parte tem uma parte da informação total Quanto mais as partes tiverem informação, mais elas estão perto do todo Até um ponto em que não há mais diferenciação entre um e outro Neste ponto eles são um Eles compartem a mesma e toda a informação É por isso que evoluímos Para acrescentar informação a nós e, gradativamente, entrarmos em fase com o todo A ressonância harmônica permite acelerar esse processo de maneira exponencial Microfone quântico A revista científica American de julho de 2010 traz uma matéria sobre um objeto visível a olho nu e com tanta estranheza quântica quanto um átomo Esse objeto é formado por 10 trilhões de átomos e é um ressonador quântico Ele permite captar a vibração de quanta individuais, como o que acontece com as moléculas durante uma reação química O físico Wojciech Zurek, do Laboratório Nacional de Lusalamos, disse Confirma aquilo em que muitos de nós acreditamos, mas alguns continuam a não aceitar Que nosso universo é essencialmente quântico Princípio da incerteza Foi o físico Werner Eisenberg, ganhador do Nobel, que definiu esse princípio fundamental da mecânica quântica Não podemos saber a posição e o momento um da partícula ao mesmo tempo Ou sabemos um ou outro Isto faz com que a incerteza seja a natureza do universo Não localidade Alain Aspect executou um experimento que mostra a conexão entre dois objetos em troca de sinal entre eles Eles estão correlacionados não localmente Duas partículas correlacionadas mudam de estado simultaneamente Com troca de estado dos seus spins de maneira mais veloz que a velocidade da luz Veja a página 149 do livro O Universo Autoconsciente, de Amit Goswami Condensado de Bose Einstein O doutor Jeffrey Satinover, relata no seu livro A Verdade por Trás do Código da Bíblia Que dois átomos podem de fato coexistir no mesmo lugar Cita um condensado de 16 milhões de átomos Grande o suficiente para ser visto a olho nu e fotografado Princípio da inseparabilidade do quântum Descreia a impossibilidade da separação do observador e o observado Descrito pelo doutor Nick Herbert Salto quântico ou tunelamento quântico É o que acontece quando um objeto quântico desaparece de um lugar E aparece simultaneamente em outro sem passar pelo espaço entre eles Página 28 do Universo Autoconsciente, Amit Goswami Página 188 do Cérebro Quântico de Jeffrey Satinover Para citar como exemplo prático, isso é o que acontece com a energia que sai da tomada que temos em nossa residência Quando ligamos qualquer eletrodoméstico na tomada, a energia salta dela e aparece, entra, no plug do eletrodoméstico que está conectado Informação através de laser Para ter uma ideia de como a informação pode ser usada para os mais diversos fins, já é possível recebê-la através de vários meios Tive experiência pessoal com esse tipo de abordagem com a transferência da informação de uma substância para o nosso organismo, sem o uso de química Apenas um laser passando por uma amostra da substância e a partir daí já está portando a informação da substância, que, em seguida, atinge qualquer parte do nosso corpo Um processo que terá larga aplicação no futuro Teleportação quântica Esse experimento foi realizado pela primeira vez em 1997 pelos físicos Anton Zellinger e a Francesco de Martini Veja a descrição em O Tecido do Cosmo de Brian Greene Página 509 Quando duas partículas estão emaranhadas a mudança de spin em uma afeta o spin da outra instantaneamente Isto é, mais rápido que a velocidade da luz Os físicos chamam isso de comunicação não local É assim que uma informação é transmitida instantaneamente para o universo inteiro O efeito DNA Esses experimentos foram relatados no livro A Matriz Divina de Greg Braden Foram realizados por Vladimir Popolin e Peter Gareev, na Rússia Na presença de DNA humano os fótons se organizaram de maneira diferente do que quando estavam sem esse material A presença do DNA afetou os fótons Quando o DNA foi retirado do tubo os fótons continuaram ordenados Mostrando que restou um campo atuando nos fótons Em outro experimento uma amostra de DNA de uma pessoa foi retirada e colocada distante desta pessoa O DNA foi medido eletricamente para saber se continuava conectado com a pessoa à distância Quando a pessoa tinha emoções dezenas de metros distante da amostra, esta mostrava uma poderosa resposta elétrica Significando que continuava ligada à pessoa Outro experimento foi feito por Glenn Reinh e Rolim Kratido Institut Eartmat Usaram amostras de DNA distantes da pessoa que doou As emoções destas pessoas afetaram as amostras dentro do tudo de ensaio As moléculas de DNA se enrolaram e se desenrolaram, apenas com o despertar de emoções nas pessoas O futuro afeta o passado Essa experiência foi citada no livro O Coração da Mente de Roussel Targ Doutora Jane Katra Foi realizada por Helmut Schmidt no Mind Science Foundation no Texas Uma pessoa pode afetar a perfuração de fita de papel feita no passado Com um gerador de números aleatórios, zeros e uns Como ninguém viu o resultado antes, isto é, não foi observado Houve uma alteração no resultado que teria de ser de 50% para zeros e uns A única explicação é que a pessoa voltou no passado na hora da perfuração da fita E a afetou na hora da perfuração Até a taxa de respiração de uma pessoa antes registrada, mas não observada Foi alterada pela atividade mental de uma pessoa depois de ser registrada Maior explosão de energia registrada no universo Em 28 de fevereiro de 1997 O satélite Beeple-Sax, casualmente, registrou a posição exata de uma explosão de raios Gama de 80 segundos de duração A posição da explosão é GRB-9702-28 Uma explosão deste tipo emite em alguns segundos a energia de um milhão de galáxias Gama High Bursts, Julio 1997 Científica American Magazine Bifishman, Artyom 6Page, S Teletransporte Na edição de 23 de outubro de 1998 do T-Toronto Star Foi publicado um artigo intitulado Transporte-me Ainda não, mas os cientistas estão cada vez mais próximos P A 3 De acordo com o artigo, talvez eles ainda não possam pedir a Scottie para transportá-los, mas os pesquisadores da Califórnia afirmaram que já tinham completado a primeira experiência total de teletransporte Eles disseram que conseguiram mover por teletransporte um feixe de luz através da mesa do laboratório Ele não foi transportado fisicamente, mas suas propriedades foram transmitidas a outro feixe, criando uma réplica do primeiro Reivindicamos ser este o primeiro processo honesto de telecinésia, disse Jeff Kimbley, professor de física no Instituto de Tecnologia da Califórnia, em entrevista telefônica Kimbley acredita que o teletransporte quântico poderá vir a transformar a vida diária O teletransporte quântico possibilitará a transmissão de informações à velocidade da luz, a maior possível, sem a barreira de fios ou cabos Transmissão de informação para o DMA com laser Piotr Gargajev, biofísico e biólogo molecular russo, transferiu o DMA de uma salamandra para o DMA de uma RAM e nasceram salamandras Usaram frequências transferidas por um laser Descrito no livro Vernet de Inteligência de Franz Bludorf e Grazina Fosar Campos morfogenéticos O biólogo Rupert Eudrake, tem um extenso trabalho sobre campos morfogenéticos, que são campos que informam a biologia. Nesses campos está a informação necessária para o total desenvolvimento biológico. Visão remota é a capacidade de acessar informação à distância, sem uso de meios físicos. Descrito nos livros O Coração da Mente, O Fim do Sofrimento e o Campo Pelos criadores da visão remota Roussel Targ e Rol Putov Alterando um gerador de números aleatórios foram feitos vários experimentos para se medir se um animal ou um inseto pode alterar o resultado de um gerador binário de números aleatórios. No primeiro caso, uma gata foi o objeto do estudo e foram usadas duas lâmpadas de 200 W cada. Uma ficava longe da gata e outra perto. A temperatura no local onde estava a gata era de 0 grau centigrado. Portanto, a gata deveria procurar acender a lâmpada mais vezes, a fim de se aquecer. O resultado mostrou que a gata conseguiu influenciar o gerador para acender mais vezes a lâmpada perto dela. Outro experimento utilizou baratas e choques elétricos. Elas também deveriam alterar o gerador para evitar os choques elétricos. Isso também aconteceu. Notem que estamos falando de insetos. Outro experimento foi feito com lagartos e também houve alteração nos números gerados. Estes experimentos estão relatados no livro psiquântico, de Hernani Guimarães Andrade. Num teste com manos, estes conseguiram diminuir o crescimento de fungos. Num teste sobre a emissão de partículas beta de um isótopo radioativo do Césio, a Comissão Europeia 137, mostrou que um garoto de 11 anos foi capaz de alterar o fluxo de emissão radioativa com seu desejo. Ele atuou no nível quântico da realidade. Outro experimento com as bactérias Esterichia coli mostrou que foi possível a um ser humano promover a mutação da bactéria com seu pensamento. Aplicação da ferramenta de ressonância harmônica como vimos tudo o que existe é uma onda e vibra. No vácuo quântico está gravada toda a informação que já existiu, existe e existirá. Essa informação consiste de tudo o que existe, tais como todo livro, documento, curso, conhecimento, experiência pessoal, memórias, sentimentos pessoais, habilidades pessoais, pensamentos, emoções, arquétipos, dimensões, tempos, universos, etc. Tudo o que existe é pura informação. Tudo o que existe tem uma informação intrínseca, que permanece para sempre. Essa informação pode ser utilizada da maneira personalizada, isto é, para uma determinada pessoa, para seu crescimento e evolução. Nós escolhemos qual informação queremos e como utilizá-la. Podemos usar vários meios para aportar a informação. Uma das opções é usar um CD contendo um som de ondas de mar durante vários minutos. A informação está contida em ondas eletromagnéticas e escalares. E sendo assim não tem som. Portanto, deve-se colocar o CD e toca-lo no volume zero. Sem som. Como a onda está em todos os locais ao mesmo tempo, não há necessidade de ficar perto do aparelho que toca o CD. Pode-se ficar a qualquer distância que seja. Isso significa que só se gasta um segundo por dia com esse método. Basta apertar a tecla play e pronto. Pode-se cuidar da vida que a informação estará chegando até você. Isso deve ser feito uma única vez ao dia. Nunca se deve repetir o processo. A informação é absorvida pelo campo atômico da pessoa e integrada gradativamente na mente e corpo através dos receptores celulares. Depois de um mês deve-se fazer um ajuste nas frequências, de acordo com a evolução pessoal. Novos pedidos de informações podem ser feitos. Isso por, pelo menos, seis meses. Porque a cada seis meses há um salto qualitativo profundo em todos os aspectos pessoais. Até se chegar à perfeição. Durante os primeiros meses, há uma limpeza de tudo que impede o progresso da pessoa, ao mesmo tempo em que as informações solicitadas são assimiladas. Esse é um período de grandes transformações, pois há uma mudança de atitude em relação à vida. Saindo do negativo para o positivo. Muita coisa começa a dar certo e ser resolvido. O que estava parado anda. Pessoas negativas se afastam e novas pessoas com frequências positivas chegam. A atração pessoal é ativada e chamamos a atenção onde quer que estejamos. Nesse período deve-se deixar para trás tudo o que não serve mais para nós. Alça-se voo depois de mais ou menos seis meses, embora, depois do terceiro mês a mudança já seja muito perceptível. No sétimo mês há um grande salto de atitude e consciência. Isso se acelera mês a mês e saltos significativos acontecem a cada seis meses. Até chegar a um ponto de imensa consciência expandida, de percepção aguçada, quando se vê e se percebe o que nunca se tinha percebido. O condicionamento é desfeito, passo a passo, e nos libertamos. A capacidade de análise de qualquer situação torna-se superior e resolvemos os problemas com facilidade, segurança e centramento. Essa mudança magnética, mental e emocional permitirá que a pessoa atraia tudo o que deseja. Pois desde o instante inicial na primeira vez que ouvir o CD, ela já estará sendo extremamente potencializada. Aos poucos a pessoa irá mudando seu paradigma e limpando tudo o que impede seu progresso. O conhecimento ou informação é armazenado no subconsciente e inconsciente, e pouco a pouco será assimilado e transformado para ser usado na vida prática. O processo é muito rápido e pode ser ajustado de inúmeras formas de acordo com as necessidades pessoais. Como é um processo que requer ajuste de acordo com a evolução da pessoa, todo mês é feita uma nova avaliação e refeitas as frequências de acordo com a necessidade e vontade da pessoa. É comum as pessoas pedirem mais conhecimento, habilidades, etc., à medida que entendem as possibilidades do processo. Como é uma onda quântica que foi captada pela pessoa, a mudança é inevitável, pois o conhecimento já é parte da pessoa pela interferência construtiva. Só depende dela, facilitar o entendimento e o uso do conhecimento que ela mesma pediu. A mudança é contínua e cumulativa. No início, a percepção da mudança é imediata porque tudo estava parado e estagnado. Então, assim que as coisas andam, fica muito evidente. Depois a mudança continua, sutil e eficiente. Basta fazer uma série de perguntas para que a pessoa perceba o quanto mudou em todos os sentidos. Capacidade de análise, autopercepção, visão de mundo, disposição física, mental e emocional, centrada e equilibrada, segura de si, com elevada autoestima e autocontrole, focada nos resultados, atraindo tudo o que quer. Pessoas, negócios e oportunidades, com imenso magnetismo pessoal. A pessoa começa a perceber que sua mente cria sua realidade. Temos casos de empresários que estavam totalmente paralisados nos negócios e que, em dois meses, retomaram todas as atividades, clientes, negócios, lucros, etc. Como se diz, tudo andou na vida da pessoa, quando se alterou a energia, informação e magnetismo pessoal. Alterando-se o magnetismo pessoal ou energia, o crescimento pessoal pode ter seu curso normal. Primeiro acontecem transformações interiores e depois exteriores, inevitavelmente. É por isso que quando se faz um trabalho como esse as coisas tomam outro rumo. Mudando-se o magnetismo da pessoa, ela passa a atrair novas oportunidades, negócios, relacionamentos, vendas, emprego, etc. Porque, em suma, tudo depende do magnetismo que a pessoa emana. Através dos seus pensamentos e sentimentos. E isto é possível de se modificar. As possibilidades deste trabalho são infinitas porque se pode trabalhar com qualquer conhecimento e informação que se quiser. Isto é, não existe limite até onde uma pessoa pode chegar ou crescer. O conhecimento é infinito em todos os sentidos, seja mental, emocional, espiritual, etc. É só uma questão de quanto a pessoa quer se desenvolver. Caso a pessoa queira aprender pouco ou limitar a sua evolução naquele período é uma escolha pessoal. O livre-arbítrio da pessoa é que decide o que ela quer, em todos os sentidos. Como tudo é infinito podem-se colocar a cada mês novos conhecimentos, habilidades, etc., de acordo com a capacidade de a pessoa absorver aquela quantidade de informação. A única limitação é a vontade da pessoa em processar a informação. Durante o processo acontece o seguinte, saímos da zona de conforto, mudamos de paradigma, limpamos os traumas e bloqueios, superamos os tabus e preconceitos, eliminamos a autossabotagem, eliminamos o condicionamento anterior, libertamos nossa personalidade e expressamos o seu fim. No meu caso, fiz durante mais de uma década todo tipo de experiências com as frequências para avaliar seu resultado. O que poderia fazer, em que quantidade, que tipo de conhecimento, que qualidade de resultado em todos os sentidos de quantidade e amplitude, etc. Todas as possibilidades foram testadas de todo tipo de conhecimento, habilidade, potencial, situação, etc. Fiz esse laboratório em mim mesmo para poder avaliar o que é possível com a ferramenta. Esta pesquisa continua, mas o que já foi descoberto é infinito em termos de possibilidades. Para se ter todo o benefício disto é preciso expandir o paradigma pessoal, pois é ele que impede que cresçamos todo o possível. O que você acredita que é possível é o seu limite. Na prática não existe limite algum, mas as crenças das pessoas é que limitam as possibilidades para ela. Quando você expande o que acredita, não existem mais limites para você. É a mesma coisa com o que você está lendo. Será que acredita ou acha que é ficção científica? Caso não acredite, não usará o potencial relatado aqui. Aqueles que não duvidam, trazem uma lista do que querem e já começam a receber o que pediram. Lembre-se que, em última instância, o universo respeita o que você acredita e não irá fazer nada à força. Ele esperará que você tenha as experiências para mudar por si mesmo o que acredita. Para aqueles que querem crescimento acelerado o universo atende e propicia os meios para adquirir esse crescimento. O universo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Logo que a pessoa muda de frequência é preciso ajustar novas frequências de acordo com a nova situação e com as informações requeridas. Nós mudamos o tempo todo e devemos ajustar tudo continuamente. Consultoria de informações Esse é um serviço de consultoria que permite ao cliente receber toda a informação requerida e necessária para seu mais completo desenvolvimento. Para isso é feito um acompanhamento da evolução da absorção da informação até chegar ao nível de excelência. Quando o cliente se torna meta humano. O nível mais elevado possível para o ser humano. Personalização da informação Para se conseguir o objetivo citado é preciso que a informação seja recebida de forma personalizada. Isto é, a pessoa recebe a informação que pediu e somente ela recebe isto. Isto significa que a consultoria é totalmente personalizada, tanto na análise dos objetivos, quanto nas informações recebidas. Cada caso é tratado individualmente, gerando uma carga de trabalho diferenciada dos demais. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em crescer? Todos os seres nascem e recebem imprints e condicionamentos os mais diversos. Isto passa a fazer parte da personalidade e a limitar o seu desenvolvimento em todos os sentidos. É possível resolver isso limpando esses imprints e condicionamentos. Transfere-se uma nova informação e um novo potencial é aberto. Algumas das situações mais comuns. Inveja. Esse é um sentimento altamente destrutivo para quem o emite. Emana-se carência de algo, pois se existe a inveja é porque a pessoa acha que o outro é melhor ou tem algo que não possui. Tudo que se emana volta para quem emanou. Chama-se eletromagnetismo. Portanto, resolver isso e transformar-se numa pessoa centrada e equilibrada deveria ser nosso objetivo máximo. Autossabotagem. Isso acontece quando, depois de um período de crescimento, a pessoa atinge uma fronteira onde está a programação limitadora. Normalmente há medo do crescimento e do sucesso. Desta forma temos as pessoas que começam e recomeçam muitas vezes, sempre apresentando um padrão de comportamento de fracasso e autodestruição. Podem perceber que existe um limite, uma fronteira bem definida, podendo ser um determinado salário, felicidade pessoal ou sucesso comercial. Podemos superar a autossabotagem mudando-as em informações que nos foram colocadas. E podemos nos programar conscientemente para o sucesso e a evolução contínuas. Zona de conforto. Esse é outro problema generalizado. Como o crescimento é o normal no universo, assim que ele é estimulado, em pouco tempo, a pessoa terá de sair da zona de conforto e crescer ilimitadamente. Conseguindo com isso tudo o que deseja e almeja. É um requisito fundamental para a pessoa que quer ter sucesso em qualquer área deixar para trás a zona de conforto. Também é possível mudar essa atitude de relutância em sair da zona de conforto implantando-se as informações que desejamos para o nosso sucesso. Conformismo. Esse é outro grave problema. Quando alguém se conforma com as condições existentes, mesmo que sejam ruins, está se condenando a uma existência muito aquém das possibilidades humanas. Paradigma. O paradigma é o sistema de crenças em que a pessoa vive. Ele foi implantado desde o nascimento e passa a condicionar toda a vida da pessoa. São crenças limitadoras que impedem sua evolução. Como toda informação, pode ser trocada por outras do seu melhor interesse. Com a ressonância fica fácil a pessoa perceber essas crenças limitadoras e substituí-las. É preciso considerar sempre que somos um campo eletromagnético e atraímos tudo o que pensamos e sentimos. Consciente e inconscientemente. Sendo assim atraímos os resultados de nossas crenças. Pode-se perceber o paradigma de uma pessoa de várias formas. Como ela se veste? Como se alimenta? Como anda? Como se expressa corporalmente? O que lê? O que compra? Quais os pensamentos mais profundos? Quais os sentimentos de fundo? Como se comporta? Como trabalha? O que estuda? Como conversa com os amigos, colegas, chefe, relacionamento? Faz sexo ou faz amor? Como trata a mulher? Como trata o marido? Como trata os filhos? Como estuda? Como planeja para o futuro? Como dirige o carro? Que tipo de viagens faz? Como trata os parentes? O que fala para os filhos? Qual sua visão de mundo? Como se sabota? Quais seus preconceitos? O que pensa do passado? E do futuro? Vive o presente? Como reage às traições dos amigos, sócios, etc? Fica procurando chifre em cavalo? Como é a percepção da realidade desta pessoa? Consegue soltar o que não serve mais? Procura entender como funciona o universo? Todos esses sentimentos, pensamento, comportamentos, etc, atraem ondas com frequências semelhantes para nós. Ondas são matéria em outro estado. Portanto, nós atraímos o que emanamos. Os acidentes de percurso são exceção à regra. Preconceitos e tabus. Essa é outra área que também tem o mesmo procedimento de implantação na nossa infância. É preciso rever tudo isso para entender que os resultados que temos são fruto de tudo o que pensamos e sentimos. Podemos mudar tudo isso com novas informações através da ressonância. Com esta limpeza uma nova vida de oportunidades contínuas estará aberta para nós. Arquétipos. Arquétipos são as ideias primordiais, conforme Platão disse. O que ele quis dizer com isso? São as primeiras energias, manifestas ou emanações. O ideal. O modelo. O ser perfeito. Que tem um fundamento atômico, não importa de que dimensão está se falando. Deve ficar claro para se entender como funciona este trabalho que o substrato de tudo o que existe é atômico. Quando se entende que ondas eletromagnéticas e escalares atuam em todas as dimensões, entende-se todo tipo de manifestação ou fenômeno. Os arquétipos estão localizados numa determinada dimensão. Existem, fisicamente falando. Para facilitar o entendimento anexo, a seguir, uma parte do livro Marketing e Arquétipos. Antes que qualquer coisa possa aparecer no nosso universo, ela deverá ter um projeto arquetípico. São energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo. Pelo efeito, pode ser conhecer a causa. São símbolos que determinam o que sentimos quando os vemos, ouvimos ou percebemos, não importa se de forma consciente ou inconsciente. Existem inúmeras definições para os arquétipos e cada uma delas mostra um aspecto da verdade. Os arquétipos podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidades, etc. Como já disse, a forma mais fácil de entendê-los é pelo resultado que produzem. Por exemplo, fazer teste sobre a química cerebral de uma pessoa, em seguida ela seria estimulada por um arquétipo e em seguida os testes seriam refeitos. Com certeza os testes mostrariam o efeito daquele arquétipo sobre os neurotransmissores. Uma das principais características dos arquétipos é a de induzirem os seres vivos a sentirem emoções de uma forma ou de outra. Antônio Damasio no seu livro O Erro de Descartes, deixa bem claro que os homens estão programados para reagir em determinados estímulos, como tamanho, envergadura de asas, tipos de movimentos, sons, etc., que seriam processadas pelo sistema límbico. É o que se chama de emoção primária. Esta é uma forma de falar de arquétipos em termos de neurologia. Toda a gama de emoções pode ser induzida, usando-se o arquétipo correto. Seus resultados para os seres humanos poderão ser positivos ou negativos, fortes ou fracos, bons ou maus. Resultados positivos são os efeitos que demonstram crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor, etc. Resultados negativos são Depressão, pobreza, doença, suicídio, vício, morte, miséria, desemprego, separação, etc. É claro que cada pessoa avalia se é positivo ou negativo, dependendo dos seus interesses, o que não impede que exista objetivamente algo que se possa classificar como positivo ou negativo. Isso poderá ser comprovado verificando-se os resultados em longo prazo. Hoje em dia existem vários recursos técnicos para medirem-se os efeitos dos arquétipos eletroencefalograma, tomografia por emissão de pósitrons, ressonância magnética funcional e exames laboratoriais para medição de neurotransmissores e hormônios. Com estes exames, é possível saber com muita precisão o efeito que um determinado arquétipo provoca no ser humano. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, depois sentimentos e provocando comportamentos. Isto tem uma tremenda implicação, porque a pessoa não tem a menor ideia da influência que está recebendo daquele arquétipo. Ainda mais quando a percepção é inconsciente. Evidentemente, a pessoa racionalizará o seu comportamento, criando e pensando em desculpas ou razões para determinado comportamento. Quando o arquétipo está associado a um determinado produto, inevitavelmente ela associará aquelas emoções e sentimentos com o produto associado. Isto se chama neuroassociação. Toda a percepção ocorrida num determinado momento será armazenada conjuntamente. Quando se vê um arquétipo positivo e um produto juntos, nós imediatamente temos uma reação emocional e associamos esta resposta ao produto que está junto do arquétipo. O que pode não ter nada a ver com ele, mas para o cérebro isso não faz diferença. Por exemplo, uma mulher seminua perto de um produto fará com que a nossa reação fisiológica total seja associada também ao produto. O que se sente por um homem nu ou uma mulher nu é gravado no nosso cérebro junto com a marca, símbolo ou imagem do produto. Existem muitas formas de criar neuroassociações. Por que os anúncios fixam tanto uma determinada personalidade a um produto determinado? Todas as qualidades daquela personalidade estão sendo transmitidas para o produto. Aquela personalidade pode estar vivenciando um arquétipo e pode ter um efeito tremendo no consumidor. Por isso vende e por isso paga um tanto pelo artista, esportista ou personalidade. Isto fará com que na hora de decidir entre um produto e outro ela tenderá a ficar com o que provoca as emoções, que serão ativadas pela exposição a que já foi condicionada, associada. Neurotransmissores. A produção de neurotransmissores por uma pessoa depende de que arquétipo ela está vivenciando. Mudando-se isso, alteram-se imediatamente os neurotransmissores e em que quantidade serão produzidos e assimilados. Neurotransmissores são componentes químicos fabricados pelos neurônios para inibir ou estimular outras células nervosas. Acredita-se hoje que existam 100 bilhões de neurônios no ser humano. Estas substâncias provocam emoções, sentimentos e comportamentos. Podemos criar a emoção que quisermos em nós ou em outros, estimulando a criação dos neurotransmissores em nós ou em outros. As possibilidades são infinitas quando se conhece a química das emoções. O potencial de produção de neurotransmissores é variável e por isso os estímulos são extremamente importantes. Como o cérebro produz os neurotransmissores a uma determinada velocidade, o tempo de exposição ao estímulo é de suma importância. Os estímulos, como por exemplo, imagens associativas ou neuroassociações, provocam a reação do circuito de recompensa do cérebro, fazendo com que a cada vez que seja estimulado, haja um reforço do circuito e assim por diante. Por isto o consumidor precisa ver um anúncio pelo menos seis vezes. O doutor Eric J. Nestler demonstrou que a exposição repetida a um estímulo provoca uma alteração na arquitetura e química cerebral. O importante é entender que o que sentimos depende de qual neurotransmissor está sendo produzido, em que quantidade e momento. Podendo regular isso, temos o comportamento humano entendido bioquimicamente e controlado. Determinados arquétipos induzem a produção de determinados neurotransmissores e eles induzem os sentimentos e comportamentos. Essa é a explicação de como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. Na realidade, a coisa é mais complexa que isso, mas para efeito de entendimento prático é suficiente. Essa é uma explicação bioquímica. Existem outras formas de explicar a ação dos arquétipos, mas como as pessoas querem provas científicas, podem obter estas provas analisando a produção de neurotransmissores. Por isto o marketing funciona, por isto vende, por isto os filmes dão lucros fabulosos, as músicas idem, os eleitores votam e é possível controlar completamente o comportamento humano. Existe uma vasta bibliografia sobre o tema. Ver a matéria assumindo o controle do estresse, de Robert Sapolsky, sobre o papel da dopamina. Serotonina, norepinefrina, na revista científica American Brasil de outubro de 2003. Existem vários neurotransmissores e estes são alguns dos seus efeitos. Dopamina. Gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder, sexualidade, confiança, sentimento de poder enfrentar qualquer desafio. Estimula o amor de pai e mãe. É estimulante para algumas partes e inibidor para outras. Indispensável para a ação motora, força de vontade, alegria e bem-estar. Toda vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável, etc., seu cérebro gera esta substância, que dá a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes disso. A falta do nível adequado gera insegurança, inferioridade, etc. Veja a relação entre falta de dopamina e doença de Parkinson, no site Saúde Geriátrica. A dopamina é um neurotransmissor extremamente potente. Sua falta é arrasadora para o estado geral de felicidade e força pessoal. Sua presença traz um sentido de controle total da situação, de poder enfrentar qualquer desafio, qualquer inimigo, qualquer problema. É o neurotransmissor básico do macho alpa ou da fêmea dominante. A edição de maio barra 2004 da revista Harvard Business Review América Latina, traz um artigo sobre os autos executivos, ressaltando que 70% deles são alpa. Portanto, caso o empresário ou executivo, queira ter sucesso ele precisa desesperadamente de dopamina, caso não a produza na quantidade exata para vencer os outros machos alpa. Não se esqueçam de que na planície do Seringiti, na África, existem muitos candidatos a macho alpa, ver relação entre libido e dopamina, nos sites relacionados. A cetiocolina é estimulante. Encontrada em grande quantidade e controla o funcionamento de inúmeros órgãos, movimentos, memória, concentração, atividade sexual e emoções. Controla a liberação do hormônio pela pituitária, envolvido na aprendizagem. Noradrenalina. É estimulante. Deixa alerta e com boa memória. Alivia a depressão. Serotonina. É estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outras. Alivia a depressão, a ansiedade e ajuda no sono. Atua no controle da dor, humor e provoca sono. Estabilidade emocional. Extremamente importante quanto ao sentimento de felicidade. Suicidas apresentam baixo nível de serotonina. Controla a ansiedade, proporciona serenidade, calma e otimismo. Com serotonina você é feliz e está em paz com o mundo. Usando o arquétipo correto você terá mais serotonina, sendo, portanto, feliz. A falta de serotonina lhe deixará infeliz. Desta forma podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tenha determinados arquétipos. A serotonina é um dos principais neurotransmissores, substâncias cujas ações contribuem para virtualmente todos os aspectos da cognição e do comportamento. Um dos efeitos da serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. De um modo geral, o aumento do funcionamento da serotonina reduz a agressão e favorece o comportamento social. O erro de Descartes, Antônio Damasio. Ver sites sobre a relação entre ambiente e nível de serotonina. Ver Dr. Francisco de Biasi, sobre imunologia e neurotransmissores. Endorfinas. São extremamente importantes para o sentimento de felicidade, euforia, êxtase, relaxamento e bem-estar geral. Tem propriedades analgésicas, age como calmante, aliviando a dor. Está intimamente ligada à existência de dopamina no organismo. Provoca um sentimento de prazer generalizado, aliviando sobremaneira a depressão. Controla a resposta do organismo ao estresse, regulando a liberação de hormônios. Tem atuação variada, como em relação à memória, humor, resistência imunológica, estado mental, recuperação orgânica, aliviar a dor, adiar o envelhecimento, etc. A produção de endorfinas está relacionada com as coisas boas e positivas, diminuindo em relação a estímulos negativos. Ao recebermos estímulos positivos temos mais endorfina, se não temos menos. Ficou claro isso? As beta-endorfinas proporcionam conforto, sendo a mais potente das morfinas encefálicas. Fortalece a imunidade, reforça a memória, aumenta a paciência, calma interior, diminui o estresse psicológico. Indispensável para o sistema imunológico. Daí a razão do porquê as pessoas depressivas ficarem doentes mais facilmente. Veja o uso de fentanil nas anestesias locais. Ácido gamma-aminobutírico, GABA, diminui a ansiedade significativamente. Calma. Sem pânico. Glutamato. Indispensável para prevenir a esquizofrenia. Várias regiões cerebrais se comunicam com o sistema de recompensa através da liberação do neurotransmissor glutamato. Glutamato gerado pelos arquétipos. Força, raio, fachos de luz. Norepinefrina. Ambição, energia, alegria. Pelo explicado acima e pela extensa bibliografia sobre o tema, fica claro que nosso comportamento é regulado também pela presença ou não de determinados neurotransmissores. Desta forma, qualquer estímulo que provoque sua liberação ou retarde sua absorção, terá um efeito extremamente significativo nas emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Os arquétipos podem induzir tudo isto. Arquétipos e neurotransmissores Os arquétipos são poderosos ou não, positivos ou negativos, fortes ou fracos. Veja Jung em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, p. 188, por exemplo. Os arquétipos provocam reações emocionais, sentimentais e comportamentais. É perfeitamente possível prever o comportamento de um grupo de pessoas em relação a um determinado arquétipo. Essa reação será o resultado da média das reações de todas as pessoas expostas a ele. É possível mensurar a reação individual a qualquer arquétipo com exames laboratoriais. Com relação à parte prática, o que interessa é que as pessoas entendam esse potencial e poder. Com isto elas podem se beneficiar destas descobertas, já que as pessoas querem resultados práticos e no fim das contas este é um melhor método para se aferir se algo funciona ou não. Já ouvi técnico de futebol dizendo que se descobrisse algo que aumentasse por menor que fosse a produtividade da equipe, ele o usaria. Resta saber se ele usaria uma ferramenta de arquétipos que produzisse um super time. Aí entra o que já falamos sobre autossabotagem. É a questão da árvore que dá frutos ou não. Ficamos com as que dão frutos e cortamos as que não produzem. Os arquétipos podem ser experimentados na forma de símbolos, objetos, formas, sons, odores, comportamentos, gestos, escritas, traços riscados, personalidades, etc. Eles provocam uma resposta no mais profundo nível inconsciente, trazendo à tona sentimentos, emoções, comportamentos primordiais, arquivados profundamente na mente humana. As pessoas devem estar cientes deste fato e do profundo poder que reside no âmago dos arquétipos. Isto não é um brinquedo para crianças, pois as possibilidades de manipulação dos sentimentos e comportamentos são incomensuráveis. Usar arquétipos é usar um poder ilimitado. Daí a importância de entender seu funcionamento. Nunca é demais ressaltar isso porque as pessoas normalmente julgam que as estatuetas que têm em casa não provocam nenhum efeito emocional sobre elas. Vejam a geometria que os gregos usavam. Por exemplo, mudando-se o tipo de arquétipo que uma pessoa vê, pode-se mudar profundamente a sua personalidade, sua visão de mundo, seus sentimentos e comportamentos, sua reação aos acontecimentos, sua força, seu poder pessoal, sua saúde, sua atração sexual, etc. Enfim, pode-se estimular a pessoa para qualquer tipo de sentimento e emoção, tanto positiva quanto negativa. Acrescente-se aí a possibilidade dela ser estimulada inconscientemente. Todas as possibilidades estão em aberto, para a saúde e para a doença, para o vício ou não, para a pobreza ou riqueza, e assim por diante. Existem arquétipos para todos os tipos de sentimentos, bastando apenas saber qual utilizar para a obtenção dos resultados desejados. Quando se define o logotipo de uma empresa, estamos fazendo algo fundamental para o sucesso ou não do empreendimento. O uso de um logotipo mal definido vai causar muitos problemas e prejuízos à empresa e talvez provocar a sua falência. Muitas vezes estas questões não são devidamente analisadas por quem decide isto. Inúmeros alunos descrevem situações em que após ouvirem uma palestra minha, a empresa trocou o símbolo e passou a crescer imediatamente. Garanto que vocês já viram muitas vezes empresas gigantescas trocarem de logotipo, cores, slogans sem uma razão aparente e com uma frequência, que mostra a tentativa e erro na definição dos símbolos da empresa, isto quando já não é tarde demais. Nunca será demais repetir que símbolos e arquétipos são extremamente poderosos na definição e indução de sentimentos e comportamentos. Veja o que vale uma marca. Existem várias marcas que valem bilhões de dólares. Para quem não conhece o assunto, não estamos falando da empresa e se somente da marca. Quanto custa para a empresa colocar uma placa em volta do campo de futebol numa Copa do Mundo? Elas são vistas numa final por 3 bilhões de pessoas. Quando custou por pessoa? É um bom investimento se for um arquétipo definido corretamente e um péssimo caso contrário. Vocês sabiam que quando acontece um gol, às vezes os jogadores correm comemorando e passam por 11 placas diferentes. Imagine que a sensação do gol está sendo associada com as marcas que os telespectadores estão vendo. A mesma coisa acontece quando um determinado símbolo é projetado na tela quando acontece um gol. Existem inúmeras possibilidades neste campo. Considere-se o uso que se faz dos arquétipos como decoração de ambientes e poderá-se avaliar a personalidade de quem usa essa simbologia. As pessoas não percebem que os arquétipos influenciam decisivamente as suas emoções, conservando em casa estímulos fracuíssimos, que afetam profundamente as suas vidas em todas as áreas. Você pode conhecer a pessoa pela decoração da casa ou da empresa. Vejam as camisetas que as pessoas usam. Atente-se que o efeito dos arquétipos é intensificado pela repetição, quanto mais se estimula, mais efeito faz. Antes de vermos alguns dos significados dos arquétipos, vamos verificar como o povo os usa nas suas conversas normais. Aqui veremos que as pessoas intuitivamente sabem do significado deles, já que estão armazenados no inconsciente pessoal e coletivo. Sabe-se que uma imagem vale mais do que mil palavras, portanto fica muito mais barato usar um arquétipo como exemplo, do que explicar detalhadamente. As metáforas e arquétipos são a melhor forma de passar um conhecimento para alguém e por isso são usadas desde tempos imemoriais. Exemplos A vaca foi pro brejo, o time está perdendo. A bola está na zona do agrião, usado no futebol. Eu vi um gato, o rapaz bonito. Uma gata, moça bonita. Cada macaco no seu galho. Ele caiu como um pato, otário. Ele é uma raposa, esperto. Ele é um banana, que passam para trás. Ele é um rato, um ladrão. Ela parece um elefante, gorda. Rápido como um cavalo de corrida. Olhos de águia, vê as oportunidades. Firme como uma rocha. Tirar o chapéu, reconhecer o valor de outro. Isto sem citar o uso dos arquétipos com conotações agressivas, obscenas, etc. Os arquétipos devem ser classificados pelos resultados que propiciam. Veja Jung, já citado anteriormente. Em relação ao lado positivo temos Crescimento, desenvolvimento, poder, autoestima, realização, dinheiro, prosperidade, emprego, saúde, união, felicidade, prazer, etc. Quanto ao lado negativo temos Doença, depressão, melancolia, tristeza, depressão do sistema imunológico, pobreza, desemprego, suicídio, morte, separação, auto-sabotagem, etc. Arquétipos negativos e barra ou fracos São aqueles que inibem a produção dos neurotransmissores que dão poder e felicidade. Alguns exemplos de utilização negativa e barra ou fraca Árvore nua, retorcida Solidão, falta de vida Banana É a pessoa que não tem personalidade, todo mundo faz de bobo Cigarro Sexualidade Coelho Extrema fertilidade, sexualidade, alvo fácil para os predadores Crânios, ossos, monstros, morte, bandeiras de piratas, fantasmas, monstros, etc. São extremamente negativos, induzindo ao comportamento autodestrutivo Péssimo em relação ao nível de endorfinas É o arquétipo mais poderoso do lado negativo Deve se dar atenção também aos seus correlatos, tais como Terremotos, maremotos, sequestros, assassinatos, conflitos, guerras, crimes passionais, sensacionalismo, desastres, enfim tudo que estiver relacionado com morte e destruição Provocar ao conformismo, passividade, negativismo, impedindo o pensamento analítico Juntamente com esta técnica, veícula-se um número muito grande de informações que não tem como ser digeridas pelo consumidor Isto impede que ele pense Junte-se a esta técnica Mais outra que é classificar alguém, um fato ou um produto E o consumidor aceitará passivamente esta classificação Tudo deve ser afirmado Pois o consumidor tem a tendência de acreditar no que é transmitido E a seguir quem parece saber o que fala Quanto mais for afirmado, mais ele acreditará Não importando se é mentira ou não Veja inúmeros exemplos ao longo da história Sobre uma mentira ser tão repetida que o público passou a acreditar que é verdade E o que a pessoa acredita que é verdade É verdade para ela, para todos os fins práticos Este arquétipo permite dosar exatamente quanto de depressão se quer numa determinada população Isso tem implicações evidentes na atividade econômica, social, etc. Portanto, nada é por acaso Tudo pode ser determinado e previsto em termos de comportamento humano Não existem surpresas nessa área Não há pós tantos milênios de conhecimento acumulado O que existe é falta de conhecimento, de profissionalismo, etc. Elefante Burro de carga, peso excessivo, falta de agilidade e depressão Formiga Trabalha demais, sem individualidade, fácil presa Galinha Procria sem cessar, fácil presa Macaco Fraco por imitar, falar demais, roubo, agitação Papagaio e suas variações Muito fraco, imitador, fala muito, presa fácil Pato Símbolo extremamente fraco, usado como referência de fraqueza Falar muito, ser passado para trás facilmente, otário, etc. Pinguim Excessiva lentidão, presa fácil, uma fria Ratos Inquietação, doença, demônio, mal, ladrão Sempre foram considerados entre os piores símbolos possíveis Baixíssima autoestima, desonestidade, provoca desconforto assim que é visto, etc. Sapo Bruxaria Alucinação Volúpia Avareza Fecundidade Pântano Tartaruga Excessiva lentidão, não produz, demora, devagar ou quase parando Vaca Animal de corte, puxararado, burro de carga, sacrifício Arquétipos positivos e barra ou fortes São aqueles que induzem a produção dos neurotransmissores que geram poder e felicidade Produzem resultados positivos e fortes, como crescimento, riqueza, prosperidade, elevada autoestima, sistema imunológico forte, alegria, criatividade, etc. Alguns exemplos de utilização positiva e barra ou forte Águia, falcão, gavião, coruja, produz dopamina É um dos mais poderosos arquétipos que existem Provoca elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria, poder, etc. O impacto emocional deste arquétipo nunca deve ser subestimado Provoca a superação de qualquer desafio, perda, luta e etc. Indispensável para vencer na vida Sempre relacionada com deuses, Zeus, o Sol, o Cristo, São João Evangelista, adorna pias batismais na Itália, etc. Citada na Bíblia em dezenas de versículos É o símbolo dos presidentes, empresários, campeões, líderes, impérios antigos e modernos, etc. Inúmeros casos são relatados sobre aumento de ganhos, ofertas de emprego, novas oportunidades surgidas após o início do uso deste símbolo É extremamente forte, devendo ser usado com critério Todas as pessoas expostas ao arquétipo receberão seu efeito, isto é, passarão a crescer, evoluir, produzir mais, etc. É o arquétipo do macho alpa e da fêmea dominante Alce Grande prosperidade, muita firmeza e decisão, fecundidade Ncora Apoio, constância, garantia nas dificuldades, esperança, calmante Arco Poder vital, força, flexibilidade, intenção, dinamismo Arco-íris União dos opostos, ascensão da consciência, as cores ativam os respectivos chakras Destino, visão, esperança Arvore Importantíssimo símbolo de vida e prosperidade Proteção, vida, abundância, crescimento Provoca a união entre as pessoas Estimula os relacionamentos Poderoso símbolo para induzir estados de consciência Automóvel Sexualidade, poder, penetração, sexo Qualquer emoção pode ser associada a um carro, dependendo de sua aparência Evidentemente nenhum carro pode ter todas as emoções associadas a ele Aquário Provoca calma e relaxamento induzindo ondas cerebrais a alfa Balança Equilíbrio Justiça Decisão Baleia Paz Tranquilidade Harmonia Relaxamento Amor Relacionamento Bolo Nascimento Sexualidade Recompensa Borboleta Transmutação Mudança Renascimento Libertação Leveza Bússola Direção Orientação Determina o destino Precisão Rigor Imparcialidade Caixa Algo que protege Verdade escondida Segredo Útero Cálice Destino Grande quantidade Opulência Relacionamentos Comungar da mesma crença, em termos cósmicos, de onde flui a energia vital inextinguível Canguru Maternidade, Força, Velocidade, Combatividade Cão Amizade, Proteção Provocam diminuição da ansiedade Capacete Poder, Defesa, Potência, Inatacável Carvalho Força, Virilidade, Perseverança, Grande Poder de Relacionamento, Proteção, Vitória Cavalo Elevada Autoconfiança Velocidade, Decisão, Independência É o símbolo dos gerentes e diretores Chama Regeneração, Purificação, Renascimento, Sexualidade, Expansão da Consciência, Dividade, um dos quatro elementos primordiais, Fé, Defesa, Luz Chapéu Poder, Autoridade, Ideia, Pensamento, Valor Charuto Sexualidade, Virilidade, Poder, Potência Chefre Força, Poder, Virilidade, Fertilidade, Masculino, Atividade Círculo Unidade, Sexualidade, Absoluto, Dividade, Perfeição, Iluminação, Infinito, Proteção, Alma Coméia Expressivo, Indústria, Trabalho, Organização, Produção Conchas Feminilidade, Geração, Órgão Sexual Feminino, Símbolo Fálico, Fertilidade, Nascimento Cornucópia Chifre, Opulência, Abastança, Fálico Coroa Poder, Autoridade Moral, Honestidade, Honra, Vitória, Respeitabilidade Corvo Inteligência, Predador Cristal Pureza, Transparência, Clareza, Arquivo de Conhecimento, União Crocodilo Poder, Paciência, Determinação, Assimilação Cubo Solidez, Estabilidade, Firmeza, Solidez, Segurança Completo Cunha Símbolo Fálico, Receber, Permanência Dado Sorte, Imprevisibilidade, Fortuna, Destino Escada Ascensão Espiritual ou Decida ao Inconsciente Escudo Defesa, Amparo, Auxílio, Proteção Esfera Universo, Totalidade, Terra, Excelência, Primor, Completo Espada Força, Coragem, Poder, Fálico, Decisão, Separação, Autoestima, Autoconfiança Espelho Saber, Autoconhecimento, Consciência, Imaginação, Criatividade, Magia Estrela Sorte, Aspiração, Destino, Dividade, Humanidade, Pontos Cardeais, Cooperação Faca Poder Masculino, Decisão, Afastar, Defender, Decidir Fadas Agradável, Segurança Ferradura Ligada ao Cavalo representa boa sorte e autoconfiança Ferro Durabilidade, Força, Robustez, Inesorável, Implacável, Inflexível Flecha Poder Vital, Força, Decisão, Intenção, Fálico, Dinamismo Flores Sucesso, Harmonia, Prosperidade, Calma, Paz, Relaxamento, Possibilidades Floresta A Vida da Pessoa, A Mente Consciente e Inconsciente, Vida, Sociabilidade Fonte Inconsciente, Geração da Vida, Retorno, Abundância, Conhecimento, Início e Vida Fruta Maturidade, Realização, Desenvolvimento, Vida, Abundância, Prosperidade, Sucesso Garfo Alimentação, Devorar, Poder Gatos Independência, Intuição, Autoestima Geladeira Segurança, Reserva de Alimentos Golfinhos Sociável, Coragem, Inteligência, Movimento, Alegria de Viver Ideal para lugares de reuniões, festas, etc. Não colocar no local de trabalho Grão Abundância, Riqueza, Prosperidade, Possibilidade, Morte e Vida, Semente Era Amizade, Fidelidade, Sensualidade, Feminilidade, Crescimento, Abundância Herói Aquele que dá segurança, conforto, controle, sobrevive, comanda, vivo, governa Iris Espelho, Janela, Abertura, Possibilidade, Potencial, Verdade Jardim Lugar Ideal, Agradável, Imaginação, Feminilidade, Descanso, Relaxamento, Esperança, Realização, Criatividade Joias Poder, Riqueza, Conhecimento, Tesouro, Realeza, Nobreza Lago Inconsciente, Magia, Feminilidade, Abertura, Profundidade Lagarto Menos poderoso que Crocodilo Lâmpada Luz, Sabedoria, Previsão, Inteligência, Prudência, Ligado ao Divino, Espiritualidade, Escolha, Conhecimento Lança Poder, Fálico, Masculino, Direção, Decisão, Coragem Leque Proteção, Nobreza, Conjunto Leopardo Ação, Determinação, Rapidez, Altivez, Força, Fertilidade Leste Onde o Sol nasce Despertar, Renascimento, Novas Oportunidades, Vida Aqui termina a leitura do livro Ressonância Harmônica Muito obrigado por ouvir Que esse instrumento lhe ajude na sua evolução pessoal Somos todos um